Vai, ah, 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 vai, ah, ah, ah Aí DJ Satinho, vou falar nada pra ela Copo pro alto Toda bonita, gata e cheirosa Fim de semana pra parar em casa Mulher dependente de alta, patente Que desce até como em várias balanças Ela é quieta pra caralho, mas faz coisa absurda Ela é quieta pra caralho, mas faz coisa absurda Ela chupa, 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 ela pula, pula, pula No Insta ela é sã, mas não medido a pô No Insta ela é sã, mas no meu quarto a pô Ela quer DJ Farol, porque toca batelão Ela quer DJ Satinho, porque toca batelão Ela se é, se é, se é, se curando copão Ela quica, 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 quica quica, a quica, ngo Ela se é, se, 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 se curando papão Ela senta, senta, sai, segura no palpão Ela senta, senta, sai, segura no palpão Ela senta, senta, sai, segura no palpão Ae DJ Sete, vou falar nada pra ela Copo pro alto A DJ é pau Toda bonita, gata e cheirosa Fim de semana pra parar em casa Mulher dependente de alta patente Que desce até como em várias balanças Ela é quieta pra caralho Mas faz coisa absurda Ela é quieta pra caralho Mas faz coisa absurda Ela chupa, chupa, chupa Ela fura, fura, fura No Insta ela é samba Mas não me diga No Insta ela é samba Mas no meu quarto a pô Ela quer DJ pão Porque toca na madela Ela quer DJ satis Porque toca na madela Ela senta, senta, senta Segura no palpão Ela senta, senta, sai, segura no palpão Ela senta, senta, sai, segura no palpão Ela senta, senta, sai, segura no palpão Ela vai, tá, sai, segura no palpão Ela vai, tá, feliz, com fogão Ai, com fogão